Esse par de olhos mansos O doce da rapadura No meu peito feito cachoeira Com sabor de água pura É a salvação da minha lavoura Contra a seca e geada Vagalume que clareia As curvas da madrugada Canto forte da raponga Bem no meio da roçada Tá dizendo pros dragões Baixa o fogo dos canhões Pois quem anda sob esses olhos Não tem medo de nada Quem anda sob esses olhos Não tem medo de nada É a salvação da minha lavoura Contra a seca e geada Vagalume que clareia As curvas da madrugada Canto forte da raponga Canto forte da raponga Não tem medo de nada Pois quem anda sob esses olhos Não tem medo de nada Quem anda sob esses olhos Não tem medo de nada Pois quem anda sob esses olhos Não tem medo de nada Não tem medo de nada Não tem medo de nada Obrigado.